Olá, seja bem-vindo ao meu consultório. Bom, você veio pra consulta de hoje? Bom, eu só tenho que antes fazer o seu cadastro aqui e pegar algumas informações também em sua pra eu deixar registrado aqui já pra da próxima vez que você vier já ficar mais fácil. Ok, então. Bom, deixa eu abrir aqui. Bom, me fala, qual é o seu nome? Sim. Qual é a sua idade? Qual é a sua idade em que você nasceu? Sim. Você mora aqui mesmo? Tá. Você é casada? Você já passou por algum tipo de consulta com algum terapeuta psicólogo antes? Tá. Bom, já fiz aqui o seu cadastro. Agora, agora eu já fiz o seu cadastro. Então, podemos começar? Pode. Já vou começar uma nova fichinha pra você, tá? Tá bom? Agora eu quero que você relaxe e aproveite. Eu quero que você saiba que aqui é um local seguro e confiável pra você desabavar e contar tudo o que você quiser contar pra mim, tá bom? Ok. Vou dar pra você. Ok. Você disse que você nunca fez antes terapia, certo? Ok. E teve alguma razão específica pra você ter vindo aqui ou você ainda não sabe muito bem, só não tá se sentindo bem? Sim. Tá. Quando mais ou menos que começou esse sentimento? Quando que foi, assim, a primeira vez que você se lembra que isso começou? Sim, sim. Ok. Sim, sim. Entendo. E você acha que isso que você tá sentindo agora tem alguma relação com algum trauma que você tenha passado no passado ou algum evento específico que aconteceu na sua vida algum tempo atrás? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Ok. Pelo que eu vejo, você é uma pessoa bem ansiosa, né? Uma pessoa que tá sempre e constantemente pensando nos eventos possíveis que podem acontecer ou nas coisas ruins, assim, tudo. Apesar de que nesses momentos não parece, mas é normal, assim, muita gente sente isso. E o fato de muita gente sentir isso não significa que não seja um problema importante, um problema que você tem que trabalhar. Porque, às vezes, às vezes, a gente ouve muito mal hoje em dia, assim, as pessoas falando que, ai, porque ansiedade, ai, depressão é uma coisa muito comum, é normal, não sei o quê. Só que, quando a gente fala isso, dá a impressão de que é uma coisa, assim, meio que banal, sabe? Um problema que não precisa ser resolvido, que, tipo, todo mundo passa, então não tem problema, assim, de... E não é bem assim, a gente tem que, sim, trabalhar nisso, a gente tem que, sim, procurar formas de resolver isso. Então, eu fico muito feliz por você ter procurado ajuda, por você ter vindo aqui comigo, se consultar e procurar um refúgio, porque eu sei que a gente precisa, eu sei que esse mundo é louco e que é uma montanha russa, né? Uma hora a gente tá se sentindo bem, outra hora a gente piora, que nem... Nossa Senhora, é uma loucura, né? Mas, você é o quê? A gente tá aqui, né? Então, temos que aproveitar e temos que melhorar os problemas e procurar sempre evoluir, porque é assim, né? Tipo, é a vida, né? Bom, mas me fala um pouco de você, como que é, se você mora sozinho, ou se você mora com sua família, como que é? Sim, sim. E, em questão de ciclo social, assim, você tem bastante amigos, ou você é uma pessoa mais retraída, como que é? Bom, ai, acaba acontecendo mesmo, eu sei que realmente isso acontece, é, acontece, né? De, tipo, quanto mais ansioso a gente vai ficando mais depressivo, mais agoniado, a gente vai ficando mais angustiado. Mas, a tendência é da gente se retrair, né? De se fechar, de querer ficar só no quarto, de não querer sair, não querer fazer as coisas, mas... Bom, e você trabalha, ou você estuda o que você faz na vida? Sim? Agora, em questão do seu sono, como que é a noite, assim, quando você precisa dormir? E como que você faz? Você tem facilidade, ou é uma coisa difícil pra você? Como que é? Sim? É. Bom, é uma realidade, né? Realmente, assim, quando mais ansioso a gente tá, mais... Pensamentos surgem na nossa cabeça, e não deixam a gente dormir. Mas, bom, você já ouviu falar do SMR, de meditação, essas coisas? Porque, elas, assim, ajudam, sim. Muito, muita gente, assim, vem e fala comigo que isso realmente ajudou. E comigo, por experiência própria, também ajudou bastante. Tanto em questão de, pra ajudar a dormir, tanto com questão, assim, de, na ansiedade mesmo, e desse sentimento de se sentir sozinho, de se sentir meio aguado, meio reprimido, assim. E, realmente, o SMR, a meditação, elas ajudam muito. Ou só você ouve mesmo uma música que você gosta, música calma, ajuda muito. Mas, eu sei que, às vezes, não ajuda. Às vezes, o negócio tá feio. E parece que, assim, só se alguém te der anestesia, você vai conseguir dormir, né? Eu sei como é isso. É bem complicado. Bom. Mas, sabe, uma coisa que é muito importante é que, às vezes, a gente meio que parece que esquece ou, sei lá, tipo, não sei, acaba entrando no cotidiano e nem lembra disso. É que, é muito importante a gente sempre procurar, sabe, sabe, tipo, contar como a gente se sente, contar o que tá acontecendo nas nossas vidas pra algum amigo ou alguém de confiança. Isso é muito importante, isso ajuda muito. Porque, quando você tira o peso de dentro de você, você compartilha com outra pessoa, é como se tivesse, tipo, te aliviando, sabe? Tirando o negócio mesmo de você, tirando o peso e compartilhando com outra pessoa, fica mais fácil de carregar isso, de levar. Porque, às vezes, alguma coisa que você passou, que passou pela sua vida, ou algo que você tá sentindo no momento, às vezes você acha que só você tá sentindo aquilo. Mas, aí, sei lá, às vezes algum amigo seu ou alguma pessoa próxima também tá sentindo. Então, vocês dois podem se ajudar e podem ir, assim, um ajudar o outro e um segurando o outro e ir lá, entendeu? Isso é uma coisa, assim, fundamental e que ajuda muito, muito, muito as pessoas. Bom, você toma algum tipo de medicamento? Ok. Vou só pesquisar ele aqui, rapidinho, no sistema. Bom. Você quer um pouco de água? Aqui. Bom, eu fico muito grata por você ter vindo aqui hoje, por você ter tido coragem, desabrir e procurar ajuda. Porque isso já é um passo enorme e eu quero que você se senta, assim, feliz com o seu mesmo, por ter conseguido isso. Porque, cara, eu sei que é uma coisa difícil, eu sei que, assim, buscar ajuda e falar o que a gente sente é uma coisa muito difícil, sim. Mas, eu fico muito feliz com o que a gente sente é uma coisa muito difícil, mas eu fico muito feliz que você tenha conseguido e eu espero que você continue vindo aqui e eu espero que eu tenha te ajudado. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. A terapia, ela é um processo, então, às vezes é normal a gente ir pela primeira vez e achar que, tipo, ai, nossa, acho que não adiantou nada, minha vida vai continuar a mesma. Cara, é um processo, infelizmente, ainda não tem, sei lá, uma pílula, uma, não sei, uma injeção que te cura de todos os problemas na hora. É um processo, é uma coisa que você vai ter que ir aprendendo cada dia a mais, cada dia, um passo de cada vez. Bom, muito obrigada, 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 muito obrigada Obrigado.